E aí galera, beleza? Abriu a Olippi aqui de volta e manos, eu tô aqui com o 180SX, né, dos WDT 2020, né, eu acho que 2022, eu acho, que a galera ainda continua andando, né, eu ainda não vim, se atualizaram, né, então eu vou ter que dar uma olhada depois, é, bom, os carros estão todos brancos, porque eu coloquei uma livre e eu não sabia que as livres, as livres plotagens, né, em si, né, elas sumiam quando você entrava online em servidores aleatórios, né, de boa, acontece, é uma voltinha de boa, tô melhorando com o tempo, né, que eu quero começar a participar de campeonato, né, então eu tenho que treinar com esses carrinhos, não só eles também, né, tô andando também com os carrinhos de meu cavalo, que é os VDC e os DCGP, eu ainda não trouxe nenhum vídeo andando pra vocês ainda, mas que é o meu compromisso aqui com vocês aqui, pra próximo vídeo trazer um vídeo andando com esses carros, ah, e deixa o like, se você não deixa o like, e se inscreva também, se você não for inscrito, e manos... E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Música